Fala pra mim assim, eu queria te ouvir, qual foram, você contou da experiência quando você perguntou pra Deus, quando você foi abrir pela primeira vez, mas quais foram outras experiências marcantes na sua caminhada assim que... As experiências pra mim, elas são como marteladas, é como se o prego entrou ali um pouquinho e tá firme né, mas vem mais uma, pá, aí vem outra, pá, quando você vê ele tá cada vez mais dentro de nós assim. Cara, eu tive várias, eu não sei se é comum, mas eu tive várias, muito rapidamente tá, uma delas também que foi marcante foi assim, eu nem sabia o que era batismo ainda, né, imagina que Deus falou comigo, caraca ele existe, então eu preciso estudar, mas eu nem sabia ainda o que era né, assim, o que é batismo, eu não sabia, mas eu comecei a me questionar, será que eu preciso ser batizado? Olha só né, porque você vê todo mundo, será que eu preciso ser batizado? Mas eu nem sabia ainda o que era batismo, tirando a parte simbólica de você, água e etc, né. Aí eu me perguntei, será que eu ia ser batizado? Eu tava nos Estados Unidos, eu ia cortar o cabelo, aliás, já foi uma grande situação inusitada, porque a arquiteta da minha casa, ela tava nos Estados Unidos, a gente ia dar uma palestra num evento de arquitetura, tá. Por acaso ela tava fazendo o cabelo, a gente tava no mesmo hotel e a gente se encontrou no elevador. E eu falei, nossa você fez o cabelo, que legal, né, e eu tava com o cabelo meio viking na época, eu tava com o cabelo assim, eu falei, caraca, eu também preciso arrumar meu cabelo aqui, onde que você fez o seu? Ela falou, esse cara aqui do meu lado que fez meu cabelo. Eu falei, sério, você pode cortar meu cabelo? Ele falou, posso, eu vou cortar no evento. Beleza. Aí a gente foi pro evento, que eu ia palestrar, e aí ele começou a cortar meu cabelo e tinha uma pessoa junto com ele. Essa pessoa chegou e falou assim, agora eu entendi. Eu falei, entendeu o quê? Só que é um menino, uma pessoa que, cara, eu nunca tinha visto na minha vida, não tem... Cara, eu não sei nem o que ele tava fazendo lá. Aí ele falou, agora eu entendi. Eu falei, entendeu o quê? Ele falou, eu escrevi um negócio, mas eu não sabia pra quem era, era pra você. Eu falei, que coisa é essa? Só que naquela vibe, tudo que tá acontecendo assim, eu falei, deve ser alguma coisa, né? Aí ele falou, não, olha aqui, ó. Aí ele mostrou o bloco de notas dele no iPhone, e tinha o horário em cima, a data que ele escreveu. E realmente ele tinha escrito antes. E ele falou, olha aqui, ó, é pra você. Aí tava escrito, em verdade, em verdade, vos digo, que só quem renascer da água, do espírito, né? Aí eu falei, caraca, que é o batismo, né? Eu tinha perguntado um dia antes, e eu tive a resposta no outro dia dessa forma. Eu falei, não acredito nisso. Eu falei, tenho que ser batizado. Eu não sabia ainda o que era batismo, mas eu já tinha recebido esse direcionamento. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso. Então, essa foi mais uma delas, tá? E, cara, tem acontecido coisas bizarras, assim. Por exemplo, eu fui avisado de uma pessoa no escritório que teríamos um problema. É mesmo? Exatamente. De duas pessoas diferentes, então teve uma confirmação, né? Muitas coisas, assim, tem acontecido e confirmações que são inusitadas. Por exemplo, quando Deus falou comigo no oitavo dia, né, foi através de uma pessoa, e uma pessoa falou uma série de coisas, dentre elas, e a sua missão é falar sobre Deus para quem só está disposto a ouvir você. E aí eu falei, que loucura, né? No outro dia, a gente foi gravar um podcast, e a gente gravou um podcast com o Wilson Matheus. Ele é o nono homem mais rico do Brasil, né? Ele foi lá no escritório, a gente gravou um podcast. E quando terminou o podcast, ele pegou no meu ombro e falou, a sua missão é falar de Deus para quem só está disposto a ouvir você. A mesma frase. Exato. E a Ju, que está aqui com a gente, estava lá também. E ela viu, e ela sabia da história, e a gente chorou junto. E aí, enfim, loucura. No outro dia, uma outra pessoa falou algo muito parecido. Então, assim, tem ocorrido coisas... Cara, assim, é que tem coisa que tem acontecido para mim, mas também tem coisa que tem acontecido de mim para os outros também. Então, de sentir, de falar algumas coisas, às vezes, e que, de repente, fizeram muito sentido na vida da outra pessoa, e que, às vezes, você não sabia muito bem porque estava acontecendo. Tem bastante coisa acontecendo na minha vida, cara. Dado, deixa eu te fazer um convite. Dia 28 de maio, cara, 28 de maio, das 2 da tarde, às 10 da noite, nós vamos ter a Lidere Como Jesus, nossa conferência de Zascó para líderes. E vai ser no Brasil inteiro, porque ela é online e fora do Brasil também, né? E também ela é aberta para todo mundo, ok? Você que é líder, você que é chamado pelo Senhor para ser líder, você que está se desenvolvendo, eu queria te fazer esse convite. Vai ser muito bom. Pedi para a galera colocar na tela aí quem vai estar. Dá uma olhada nesse time aí. A galera muito boa vai estar aqui com a gente ministrando e não perde por nada, ok? Nós vamos ministrar sobre a presença de Deus. Como se tornar um lugar para a manifestação da presença de Deus. Então, 28 de maio, eu espero vocês. Vou deixar o link na descrição aqui.